Fala galera da Análise Beleza, aqui é o Sandro falando E hoje a gente vai falar a respeito da câmera do Le Eco ou Le Max 2 A gente acabou não fazendo o teste quando a gente fez a análise dele E hoje eu estou colocando aqui a filmagem para vocês verem como é que fica Como é que ele se comporta ao andar durante as filmagens Como é que é o foco dele E vou tirar algumas fotos também para vocês verem como é que ele se comporta Então a gente está com o tempo nublado Então vai ter uma luz mais difusa para a gente fazer um teste A gente vai tentar ficar aqui em algumas posições de frente contra a luz na medida do possível Para a gente ver como é que se comporta as lentes Eu estou gravando com a câmera frontal E vocês podem ver aí o que vocês acham Não estou usando nenhum tipo de estabilizador de imagem Estou segurando com o meu braço Não estou esforçando para poder fazer nenhum tipo de manter extremamente fixa a imagem Então estou natural Estou andando e estamos vendo como é que está indo Aí vocês depois vão me falar o que vocês acham E aí a curiosidade Agora estou pegando meio de frente aqui Para vocês darem uma olhadinha E já já a gente vai fazer agora com a câmera traseira Porque é ela que tem o estabilizador Sony Para a gente conseguir ver aí Como que se comporta essa câmera durante uma filmagem Então vamos fazer o teste aqui Eu vou inverter a câmera E já retorno com vocês Bom gente, agora estou filmando com a câmera traseira Vocês podem ver aí o que vocês acham aí da imagem que ela gera Estou filmando em Full HD Ela faz também filme em 4K E agora a gente vai fazer aqui o teste do foco Então vamos ver como é que fica Estou focando aqui na planta Agora eu vou focar ali Focou Voltou para a planta Focou novamente Voltou ali para trás Focou de novo Na mão Focou na minha mão Focou lá no fundo Na minha mão de novo Lá no fundo Lá no fundo é bem rápido Como vocês podem ver Não está ajudando muito A luminosidade que a gente tem hoje Mas de qualquer maneira Dá para ver que faz Um vídeo muito bom Ela tem uma imagem muito boa De fato Vamos ver aqui Fazer mais um testezinho Na plantinha aqui agora Focou aqui na plantinha Vou jogar ali para o fundo Focou ali no fundo Voltei para a planta Focou para o fundo Para a plantinha Ó Bacana hein Show de bola Bem legal Como vocês podem ver Está bem no lado Enfim gente É uma câmera boa É uma câmera que Não é a melhor que existe Mas cumpre bem Estou aí focando novamente Na plantinha Na florzinha Vamos jogar aqui Para Vamos jogar Ó Foi Você pode ver A exposição Ela tentando compensar A luminosidade Gente É uma câmera muito boa Pelo preço do aparelho Tem um custo benefício Muito grande Compensa sim É isso Essa foi a análise Da câmera do Leaco Le Max 2 E a gente Vai dando Encerramento aqui agora No teste Mais uma vez Pegando ali atrás Pegando aqui Uma luz um pouquinho Mais complicada Contra a luz É isso aí gente Bom gente Essa foi então A análise da câmera E a gente vai dando Encerramento por aqui E É aquilo né gente Se você já é inscrito Deixa aquele like aí No vídeo Tá Se você ainda não é inscrito Deixa o Faz a inscrição Ativa o sininho Pra que aí Você possa receber As notificações Dos novos vídeos Aqui do canal Falou Valeu Tchau